Música Porque em algum momento da sua vida você teve vontade de tocar, sei lá, algum instrumento Sempre a gente tem alguma vontade de tocar instrumento É, sei lá, um violão, um, sei lá, um bandeiro Então hoje vocês que estão aqui no palco terão a oportunidade de tocar o seu instrumento de preferência Mesmo que você não saiba tocar, hoje aqui nesse palco você vai tocar o seu instrumento de preferência Então quando eu contar três, só quando eu contar três, você vai segurar o seu instrumento na sua mão Aquele que você mais gosta, indiferente se você sabe tocar ele ou não Porque hoje você vai tocar ele, hoje você vai tocar, hoje você vai fazer uma parte de uma banda Então quando eu contar três, simplesmente segure o seu instrumento Um, dois, três E de olhos fechados, você segura o seu instrumento agora De olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, de olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, assim Cada um de olhos fechados, segura o seu instrumento Isso, perfeito Instrumento na mão, cada um segura o seu É isso aí De olhos fechados, você está segurando o seu instrumento Mas é claro que antes de começar a tocar, porque hoje você vai fazer parte de uma banda É, hoje aqui nesse palco, é a banda do Hilários É uma banda incrível, e hoje você vai fazer parte dela Mas é claro que antes de começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Então, afina o seu instrumento agora Bora, vai lá Isso, afina Pouco, rapaz Tem instrumento que a gente nem está Sei lá, afina, vai Afina Afina o seu instrumento, é Sei lá, tem algumas coisas que a gente não conhece Você bateu Você Você queria até com cara de cavalo Sei lá, essa é a parte que vai sendo bem Vamos lá Instrumentos afinados Vocês fazem parte agora de uma banda de jazz Vai, tocando Vamos lá Isso, tocando Vai, tocando Cada vez mais Isso, vai Isso Tocando Isso, porque você faz parte de uma banda de jazz Vai Toca o seu melhor instrumento Vai Vai Isso, vai E uma salva de palmas Quanto mais vocês estão aplaudidos Quanto mais vocês estão aplaudidos Mais vocês tocam Isso Isso, você está muito bem Mas agora a gente vai mudar o ritmo Vamos mudar Porque você faz parte agora de uma banda de rock Isso, vai rock, rock Vai, vai, vai Quebra, quebra, quebra Vai, 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 vai Vamos! Isso! Pera tudo! É só aqui! Eles vão! Vai! Vai! Eles vão! Arrefeita! Isso! É o nosso líder agora! Arrefeita na matéria! É o líder da banda! Isso! E você está indo muito bem! Vamos lá! Mais! Vai! Vai! É rápido! Vai! Vamos lá! Vai! Agora! Você vai só rodar a forma! Você vai ter o cavara! Entomos! É os pés! É o seu pé que toca! Vai! É o pé que toca! A mão não toca mais! É os pés! É o pé! É o pé! Toca o violino com o pé! Vai! Isso! Vai! Vai! Tocando os pés! Vai! É o pé que toca agora! Vai! 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 Vai Vai, 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 vai! Porque a gente vai mudar a forma de tocar. É, você tocou com as mãos, tocou com os seus pés. Mas agora, é, agora existe uma forma diferente. Você vai tocar. É com a bunda! É isso! Você tava com o seu bumbum! Vai, 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 vai! Ó, tem que meter o bumbum! Vai! Isso! Vai! Isso! Vai! É o bum, é a bunda que toca agora! Isso, vai, 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 três, dois, um, palmos abertos. Que instrumento que era o seu? Violino. Não, violino. Ficou bem? Foi. Uma sala de palmas. Ficou?